Vamos começar a produção, né? E aí galera, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje nesse canal maravilhoso, né? Porque esse canal é maravilhoso. Hoje a gente trouxe um vídeo muito especial. O que a gente trouxe hoje, mozão? A gente vai jogar um jogo hoje aqui nesse canal. Por isso a gente amou quem, né? Vai jogar pra gente. Faz de fães especiais, né? Que vocês conhecem muito. Rodrigo. Oi, gente. E Fernando. Tudo beleza? A gente veio pra casa deles jogar esse jogo. Agora são meia noite e pouquinho. A gente veio aqui jogar esse jogo essa hora porque é o horário que o Rodrigo sai do serviço. Eu não te parei, tá? Vai, bora lá então, amor. O vídeo de hoje, gente, vai ser um jogo. A gente vai jogar esse jogo aqui, ó. O nome dele é Connect 4. E a gente vai fazer uma competição nesse canal, entendeu? Isso. É competição que vocês gostam. É competição que vocês querem. É verdade. Todo mundo quer competição, entendeu? É treta. Agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho sobre o jogo e como ele funciona. Esse daqui é o jogo. Ele vem com esses pezinhos. E aí a gente encaixa aqui. A produção vai me ajudar a encaixar a produção. Nós temos essa grade aqui com algumas bolinhas, né? Então duas cores, amarelas e vermelhas. O objetivo do jogo é quem conectar quatro bolas na grade é o grande vencedor, entendeu? Vale assim cruzado, entendeu? Vale assim na horizontal, vale na vertical. E em caso de empate, tem uma bolinha extra que é alaranjada que é pra caso de desempate. Eu já coloquei aqui os pezinhos. E daí é muito simples, é só você puxar essa parte aqui de cima. E ele já vai montar a grade pra você poder jogar. Que no caso a gente pega a bolinha aqui, quica na mesa e cai lá. Funciona assim mesmo, como vocês estão vendo. E ela tem que quicar na mesa e ela tem que cair aqui dentro. Vocês estão preparados? Estão, vou ficar picando. E agora a gente vai separar em dois times, ai meu Deus. Amor, será que a gente vai pegar o mesmo time? Ah, e olha só que legal, gente. Tem tipo uma travinha, ó. E você puxa essa travinha pras bolinhas pra você, ó. A gente vai contar até três pra começar. E os dois jogadores, um contra o outro, vão começar a jogar bolinhas sem parar. Eles vão continuar pegando as bolinhas que caírem em cima da mesa e vão continuar jogando. Você não pode tocar nas bolinhas que estão na grade. Só pode pegar as bolinhas que estão no chão ou na mesa e continuar jogando. E o jogo vai acabar quando a gente completar quatro bolinhas, né? Ou acabar todas as bolinhas e não caber mais bolinhas lá e ninguém ganhou. A gente joga mais uma vez pra desempatar, entendeu? Vamos separar as equipes. Vem aqui. Agora a gente vai fazer dois a um pra ver que time que a gente vai ficar. Amor, tomara que seja a gente joga. Vamos lá, vai. Dois a um. Eu fiquei com um minuto, velho. Eu vou perder. Eu acho que ele tem mais chance de ganhar de você, amor. Desculpa. Eu vou perder. Você quer ver como eu vou perder? Fernando, você acerta essas bolinhas. Posso escolher a cor, pelo menos? Pode. O jogo vai ser separado por bolinha vermelha e bolinha amarela. Eu quero a bolinha vermelha. Pra combinar com o meu boneco e o meu cabelo. Isso. Então o time da Júlia vai ficar com a bolinha vermelha e eu e o Rodrigo vão ficar com a bolinha amarela. E agora a gente vai ver quem vai competir entre quem, né? Se é eu com a Júlia ou eu com o Fernando. Se é o Digi com a Júlia ou o Digi com o Fernando. Eu vou perder. Vocês entenderam. Dois, um. Eu contra você, amor. Eu contra você, amor. Agora, agora o bagulho foi longo. E o Rodrigo contra o Fernando, agora. Isso aqui é desafio, entendeu? Eu quero ver quem vai estar torcendo pro time dos bonitos. Sério. Quem vai estar torcendo pro time dos bonitos? O time que já ganhou. Complicado, porém não é impossível. Tá no centro, produção? Tá no centro da mesa, produção. Então tá bom. Vocês podem ficar até essa linha aqui, hein? Coloca o pézinho nessa linha aqui. Eu sou juiz também. Deixa eu ganhar. Vocês já estão roubando, velho. Não pode combinar quem vai ganhar, tá? Isso aí é roubo. Um. Dois. E... Não. Vai, vai, vai. Vai. Um. Dois. Três. Diggi, honra nosso time, Diggi. Ai, é difícil demais. Quem? Foi isso aqui. Foi isso aqui. Agora mudou. Temos um roubo aqui, tá? Não. Eles pegaram a nossa cor, Diggi. Como é que você... A amarela da sorte, Diggi. Eu tô aqui nisso. E eu ganhei. Um. Dois. Três. Ah, Diggi, agora era bom. Já foi. Ô, Diggi. O que que é o amarelo? Ah, Diggi. Falei que o amarelo da sorte. Ai, eu falei que o amarelo da sorte. E aí, ela falou que o amarelo dava sorte. Eu acertei 5, amor. Amor, você foi muito boa. Na verdade, eu fiz uma fileirona. Olha, eu fiz uma fileirona. Gente, eu sou muito boa nesse jogo. Você está pronto, Fernando? Tá sim, pronto. Gente, eu tô adorando, entendeu? Porque eles, eles são muito ruins nesse jogo da panela. Verdade, eu sou muito bom. A gente é muito bom. Aham. Né, Júlia? Confessa. Não. Eu vou com o amarelo. Amarelo da sorte. Gol! Vai, Fer, por favor. Honra nós, cara. Eu sou bom, Diggi. Vai, Diggi. Gol, Diggi. Gol, Diggi. Vai, Diggi. Vai, Fer. Vai, Fer. Vai, Fer. Ah, o Fernando já ganhou. O Fernando já ganhou? Ganhou? Pode aí. Aê, Fer. Olha aqui, ó. O Fernando ganhou pra vocês verem. O que você tem a dizer sobre isso, Rodrigo? O que você tem a dizer sobre isso, Rodrigo? O que você tem a dizer? Foi a cor. Amor. Amor, você jogou bem. Essa vez, o vermelho estava indo bem. É verdade, viu? Aêêêêêêê! Temos um ganhador desse jogo e eu achei muito divertido. Eu vou querer uma revanche. Vamos, Fernando? Você topa revanche? Não. Agora não. Ah, Fernando. Você tenta me despedir. Eu não acredito que você vai... Ah... Eu já ganhei! A gente achou um jogo muito divertido, né? Principalmente pra jogar com os amigos, pra dar aquele desafio. Aquela emoção, entendeu? Num domingo em família. É verdade. Pode fazer do seu jeito, gente. Exatamente. Usem a criatividade. E vai ter mais, viu? Vai ter a revanche disso aqui, tá? Vai ter a revanche. Porque eu vou treinar, eu vou treinar muito. Você vai ganhar ainda, né, amor? Eu quero só ver o que você vai fazer, queridinha, quando a revanche chegar, tá? A revanche vem? Tô esperando. A revanche vem, ó. Eu quero muito, 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 muito like nesse vídeo, porque filho que é filho já deixou o like lá no início. E quem assistiu o vídeo até agora, nesse exato momento, vai comentar aí. Connect4, tá escrito, ó. É só você digitar e comentar. Agora ficamos por aqui. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos dar tchau pros meninos, né, gente? Tchau, até a próxima. Beijos.